Fala! É, irmão, tá almoçando? Rapaz, eu tô almoçando, batendo, batendo biribauzinho aqui, animar a situação. Tô fazendo ainda no areiazinho aqui, que a farinha era muito grossa. Então eu tenho que peneirar. E agora tô dando um jeito de não comer agora, claro. Já serviu daí, galera? Ó! Delícia, hein? Um arrozinho. Escuta! Momonda! Escuta! É sobre aquela história do homem lá, que você falou, que tava doente, não sei, que ia fazer uma cirurgia. Como é que é a história? Conta aí pra nós. Ah! Aquilo é uma carniça. Hã? É, aquilo é uma carniça, senhor. Aquilo é homem não vale, não paga o que o gato enterra. Cê sabe o que é o gato enterra, não sabe? Cê sabe. Pois é. Tá. Homem é catingoso demais, senhor. Pensa num bicho ruim. Pensa num homem fedendo. Agora tu pensa num gambá. Parece como eu tô a noite todo dia com o gambá. É. Não tem como a pessoa luta com o gambá, com o nome de mestre catingou? E aí? Sim. E aí? Que que aconteceu? Conta a história aí. É. Tinha uma cirurgia marcada pra fazenda, hein? Aí, oi. Pessoal, olha. O camarada vai pra um lugar, no hospital. Com aquilo, você vai. Ou dependente de onde cê não vai, cê tem que tomar um banho, não tem? Agora pensa num carniceiro. Tu passava distante de cem metros do homem, a carniceia vinha no seu nariz. Tá, mas dente a caniça. Esquece. Vamos contar. Você conta como é que, o que aconteceu que você, que você falou que ele não queria tomar banho e você parece que apostou. Fala aí. Ah, pô, é. Ele não gostava de tomar banho, né? Ele fica no mínimo quinze dias sem tomar banho. Aí, como tinha essa cirurgia marcada pra ele fazer, aí o colega me falou, ele não vai tomar banho, não. Aí vai. Então eu falei assim, vamos bater a posta. Vamos postar, porque aí nós postar. Toma ou não toma? Toma. Ele não vai tomar banho. Ele não toma banho. Só não tem quinze dias que eu não tomo banho. Por que que eu li eu tomar banho? Vai tomar banho. Vamos postar. Postei com o cara. Isso era meu tio lá, né? Pensa no meu catinho golto. O homem fede demais. Rapaz, eu vou te falar o que é pra vocês. Não tem um serrote com aqueles dentes? Já anda pendurado no subaco daquele leão. Parece até uma bucha de bombinha debaixo do braço. Mas agora pensa no bicho fedorindo. Tá. Pensa numa luta do mambá. Tá, mas e aí rapaz? Aí tá. Postei com o cara. Aí eu postei com o camarada. E o cara é parente seu, Rony. Aí eu postei com o camarada. O cara gostava de tomar uma biritazinha. Falei assim, eu queria apostar em dinheiro. Falei, não. Você vê cachaça. O cara preferiu cachaça, né? Falei, tá bom. Te pago. Falei, se eu ganhar, posta. Eu quero dinheiro. Falei, se você ganhar, te dou em cachaça. Porque ele bebe mesmo. Tá bom. Aí daqui vai lá e pensa no homem fedendo. O homem fede demais. Tá, mas aí a rolação da história vai ficar a vida toda nesse fedendo. Rapaz, eu tô sentindo o feio do homem aqui. Tá doido. O homem do homem, da que nós tá pra lá, deve dar mais ou menos aí uns 14 quilômetros. Eu tô sentindo o feio dele no ar. O homem fede demais. Aquilo é uma carniça. Mas o que que você... O Armando, conta essa história. Você não tava contando um... Fede, 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 fede demais. O homem tomou banho. Como? De madrugada, ganha posta. Ele tomou banho. Como que ele... Ligaram, ligaram lá. Ele falou. Florentão, ó. A Samu ligou. Ligou e falou com ele. Falei, olha. Seu Florentão, é. Esse é meu tio. Como é o nome dele? O nome dele. Manuel, Manuel. O Samu ligou. Seu Manoel. Ora, se o senhor tá marcado pra tal dia assim assim. O senhor tem que tomar um banho. Cinco horas da manhã. Passa aí pra apanhar o senhor em tal local assim assim assim. Sim. Agora eu tô começando a entender. Tá entendendo? Ele não gostava de tomar banho. Você ligou pra ele. O Samu ligou pra ele. Eu postei com o carro porque ele não tava lá. Você ligou falando que era o Samu, né? Exatamente. O Samu ia chegar. Ele foi pra ele tomar um banho. O Samu ia chegar tal hora assim assim. Que tinha uma cirurgia marcada pra poder fazer, né? Certo. Porque ele não tomava banho. Como a gente postou com o carro, ele tinha que tomar banho. Pra poder comer se faz, né? Aí tá. Acho que ele foi lá tomar um banho e ficou esperando lá. Até hoje esperando o Samu chegar. Esperando que o Samu não vai, né? O Samu vai buscar alguém? Agora eu penso em um cara fedorento. Mas coita. Agora você pensa em uma carniça. Você fez um homem que não gostava de tomar banho. É. Não vale o que o gato não tem. O homem fede mais. O carniça. Rapaz. O homem fede tanto. Olha. Tinha um lugar aqui. Tinha secado bastante, né? O homem fede tanto, o homem fede tanto que pegou fogo no capim. Acho que é a carniça do homem, né? Pegou fogo no capim. Só podia ser o fogo, sei lá, a temperatura de alguma coisa. Bebia muita cachaça, não sei. Mijou, pegou fogo, né? Você vai falar mal de outro? Acabou a história do Samu aí. Eu pensei que o Samu ia pegar o homem. Você liga falando que o Samu estava enganando o homem. Falando que era o Samu, mano. É, essa história atrapalha a história. Fizemos uma aposta para poder o camarada. Realmente, o camarada tinha uma cirurgia marcada para fazer. O homem estava descobrindo que estava com a castanhola minurada. O que que é isso? A castanhola? Você não sabe como é a castanhola do homem não, ué? Não tenho nem ideia. Os bagos. Os bagos. Ixi! Ia esperar o que? Os bagos que ele ia operar? Ia operar as bolotas. Uma pelota estava enxada e a outra não estava. Tem que ver que é a cirurgia. Cortar o papo. O papo é a cereja, hein? Que eles falam. Cortar ali que é a maçã. A maçã, não tem maçã? Corta ali. Abre. Abre o coco. Aí tira o guândalo. Corta o guândalo. E puxa e depois costura. Aí inventaram moda para ele. Lá, Flóia. Ele vai fazer a cirurgia. Ele vai cortar e vai te amarrar de cipó. Não vai ser cirurgia feita amarrar de linha, não. Aí o homem doidou. Aí é que ele não vai mesmo, né? Mas vai te ficar com uma bola grande, velho. Eu estou com pena dele. Então, acabou... É, mas é isso aí que aconteceu com ele, entendeu? Mas que ele é uma carniça, é. Eu digo para você, tá? Ó, homem fede, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tomar banho, né? Se cuidar, porque senão não dá. Certo, hein?